Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Bem-vindos a mais um Porquê Sim e Não é a Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de um tema muito atual. Eduardo, olá, boa tarde. Hoje vamos falar deste livro que foi lançado no início da semana, Identidade e Família, que reúne um conjunto de textos de várias personalidades da vida pública portuguesa sobre a importância da família, nomeadamente da família tradicional. Vamos começar por aí. O que é que é a família tradicional? Pois dito, a família tradicional é uma invenção, e eu ponho a invenção entre aspas, evidentemente, razoavelmente recente na humanidade, porque, afinal de contas, ter uma mãe e um pai reunidos implicava ter condições de vida e, portanto, depois da relação industrial, passou a haver um conjunto de condições que nos aproximaram mais daquilo que, durante séculos, em muitos momentos foi impossível, porque as pessoas se moviam para ir à procura de proventos, porque estavam envolvidas em guerras e tudo mais. E, portanto, é uma invenção razoavelmente nova com uma particularidade, é que, a seguir, foi preciso escolarizar as pessoas, a escolaridade obrigatória depois cria uma onda em que, de facto, felizmente, as pessoas passam a ter outras condições de vida, só que a família tradicional, nessa evolução toda, acabou por representar, em muitos momentos, a ascendência de um pai sobre o encolhimento de uma mãe e, portanto, nós fomos observando aquilo que todos nós conhecemos ainda há 50 anos atrás, porque a verdade se usa, foi preciso 25 de Abril para que as pessoas fossem escolarizadas por muito mais anos e de uma forma massiva, para que isso tivesse impacto na vida de muitas mulheres que, até aí, não tinham muitas delas acessos à educação, unicamente por discriminação, por identidade de género e, naturalmente, viviam dependentes de toda uma relação familiar que fazia com que o marido fosse uma espécie de tutor que, em relação a tudo e mais alguma coisa, fosse em relação a uma viagem, fosse o que fosse. E foi preciso depois haver uma mudança significativa no Código Civil e outra perspectiva sobre os direitos das mulheres é indispensável emancipação, que devia ser um termo que nem devia ser necessário utilizar e, finalmente, a possibilidade de uma certa autodeterminação das pessoas estarem juntas, porque entendem estar juntas e não porque a sua dependência em relação ao outro fosse qualquer coisa que marcasse uma agenda para que, finalmente, nós pudéssemos ter outra abertura. O que é importante nós darmos conta é que aquilo a que, muitas vezes, nós nos referimos como família tradicional deu origem a situações de muitos maus-tratos em muitas crianças e, infelizmente, não quero dizer que todas aquelas pessoas vivessem na Idade da Pedra, longe disso, mas, infelizmente, muitas crianças foram negligenciadas e tiveram nos comportamentos da mãe e do pai exemplos magníficos para dizerem eu não quero ser um homem ou uma mulher como esta pessoa, nem quero ser um pai ou uma mãe assim. Portanto, às vezes, eu tenho medo que nos precipitemos até porque a família hoje é incomparavelmente mais democrática, mais saudável, mais participada, muito mais paritária, muito mais justa do que a família tradicional. E, de alguma forma, não se fala muito neste livro das outras formas de família porque existem muitas formas de família e, por exemplo, uma família homossexual que adotou um filho o mesmo nível, há o mesmo nível de amor nessa família do que numa família tradicional. e logo aí é quase desconfortante, devo-lhe dizer, porque nós estamos a conversar a propósito de tais pessoas que têm uma informação sólida, experiência de vida, experiências universitárias, etc. E, portanto, partir do pressuposto que uma família tradicional é uma mãe e um pai com os seus filhos e, de alguma forma, criar aqui uma censura tácita ao divórcio, nomeadamente, e uma censura, clara, em relação às outras formas de família, nomeadamente, às famílias homossexuais. Com esta particularidade, não é preciso uma mãe e um pai seriam uma mãe e um pai para que uma criança tenha duas referências, dois exemplos, uma pluralidade de experiências diferentes e, portanto, para que se identifiquem duas pessoas de forma diferente e que cresça saudável com isso. A partir do pressuposto que isto, de alguma forma, é um atentado à saúde das crianças é tão pouco razoável, é tão precipitado que eu acho que não faz muito sentido uma afirmação como essa. É um... Acho que é um livro que, de alguma forma, descarta muita da população portuguesa que tem seguido outros caminhos. Os dados, por exemplo, dos Estados Unidos dizem que há cerca de um milhão de famílias homossexuais. 700 mil estão casadas legalmente e 120 mil estão a criar filhos. Isto deveria ser o normal e o futuro do século 21? Eu não acho que não... Eu acho que não é um futuro, é inevitavelmente um presente. É um presente. E tem esta coisa bonita que eu acho que nos permite perceber que, em vez de muitas pessoas terem vidas paralelas, vidas secretas, bom, têm esta grande virtude de assumirem a sua identidade nas mais diversas dimensões e entenderem que isso não é um obstáculo para que possam ter direito, nomeadamente, a constituir uma família ou a serem pais. Este livro tem, no entanto, uma grande virtude que pôs-nos a falar da família e, às vezes, a família parece que aderir pouco nos discursos políticos, no espaço social e a mim o que me preocupa muitas vezes e a responsabilidade aí é de todos é que os valores da família muitas vezes sejam associados a direita num espectro político ou partidário quando, no fundo, são tão transversais que a reação que este livro trouxe nos permite perceber sim, nós estamos a falar de questões fundamentais, questões que merecem decisões de regime e que, se calhar, algumas leituras mais precipitadas ajudaram a que nós todos tomássemos isso como urgência para conversarmos uns com os outros e nos afastarmos de leituras que pode não ter sido naturalmente a intenção de muitos daqueles participantes do livro mas que resbalaram para algum aproveitamento que não beneficia em nada os valores da família e as crianças particularmente. Mas pode ter tido essa vantagem de nos pôr a falar sobre o tema e a pensar sobre o tema? Eu acho que teve, eu acho que teve porque, de repente, nós vimos pessoas de todos os partidos se sentirem-se com, legitimamente, aliás, com todo o direito para opinar no sentido de dizer calma, as questões da família, os valores da família, a agenda da família não é uma questão que seja suscetível de ser manipulada, enfim, de alguma forma aproveitada por isto ou por aquele partido, são questões que nos dizem respeito a todos em relação às quais todos temos o direito de ter opinião que é desta diversidade imensa que nós podemos sair a lucrar e, portanto, este livro pode não ter tido essa intenção no primeiro momento, não sei, mas que nos trouxe para este assunto com uma urgência inadiável trouxe. Eduardo, ficamos hoje por aqui, voltamos amanhã com mais um tema, até lá, já sabe, continue a enviar-nos e-mails para eduardo.sa arroba observador.pt e também ouvir-nos em podcast. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço, dito e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Opticals. Visão Prefeita Toque Pessoal Toque Pessoal Toque Pessoal E aí